Tenta me olhar Tenta me entender, cantar Me deixa te ajudar Todo esse caos não vai nos derrubar Somos estrelas jovens colapsando Num universo frio e escuro brilhando Somos a paz, somos a nova geração E eu só quero ser capaz de te estender a minha mão Flores vermelhas pra quem quer amar demais Flores amarelas pra quem quer a vida e faz Flores brancas pra quem deseja paz E pra quem tem ódio Eu desejo jardim inteiro Com a união até a escuridão Pode brilhar, eu trago no meu coração Essa oração há muitos anos Rouca de gritar e eu gritei aos quatro ventos Sobre o amor Sobre como o calor pode nos ajudar Sobre como o ser humano precisa sorrir mais e se doer de menos Tu pode me calar o meu sangue tirar Vou te dar a outra face até você me escutar Esquece a dor, esquece a cor, esquece a distância Lágrimas são doces quando ainda há esperança Ainda há esperança